Vamos lá, vamos continuar com GTA San Andreas, com uma horinha de gameplay, hein? E eu tô vendo um negócio aqui, cara, tinha recebido, né, uma ligação há um tempo já aqui no... ...do carinha, pra ele falando, pra eu fazer umas aulas de direção, velho. Vamos fazer, né? E vem aqui! Então, vamos fazer aqui essas aulas de direção, velho. O CJzão vai como? Tirar a carteira. Vamos tirar a carteira pro Sidney. Bem-vindo à escola de avançado. Para passar, você deve acertar bronze ou mais em todos os 12 testes. Para ver uma demonstração de cada teste, por favor, use a TV lá embaixo. Passar um teste vai unlockar o próximo teste no programa de treinamento. Você pode voltar e verificar seus números ou tomar novos testes em qualquer momento. Como é que é, velho? Como é que é? Aperte E. Segure W. Segure W. E aí? Aperte E. Tem que dar um espaço, né, pô. O que é que eu vou fazer aqui, velho? O que é que eu posso fazer aqui, velho? Ah, atropelou os cores aí, pô. Não faz sentido, velho. Eu aperto o W, ele cancela. Ah! Não é possível, velho. Olha lá, agora... Agora tá indo. Ah, vai entender esse daqui, velho. Um maluco, velho. Ah, vai. O carro não faz a cor, velho. Não é possível, velho. Será que tem chamado Drift Giver? Ah, atropelei dois cones. Dois cones dá pra relevar, não dá, não. Dois cones um pouquinho... Que isso, velho. Ah, levei um. Levei um cone só, hein. Tá, um cone dá pra relevar, pô. Tá, um cone só, velho. Um cone só. Um cone só tá de boa, velho. Ah, pô. Sei lá, piscera. Pô, o que é isso? Não, mas o carro perde todo de um controle Pai, deixa eu culpar, tá tranquilo Falta uma de cinco Aqui que eu vou ficar bom Não, essa daqui tá tranquila, cara Essa daqui é larga, né? Se dizão de volta pra escola É isso aí, velho Os caras me botam tempo ainda Não, 30 segundos não termino, senão, velho, não tem como Os 40 eu falo que dá, velho Menos de 40 segundos vai 34 segundos Manda, qual que é a jogada aqui, velho? Ah, só fazendo um zigue-zaguezinho? Isso é mole pra gente Dá uma reladinha no cone aí, ó Esse carro aqui é ruimzinho de curva, hein? Esse carro aqui tá zoado, velho Vai, porra, confia Qual que é a boa agora? Ah, peraí, velho Peraí, né, velho Não Você aprende isso aqui nunca na auto-escola, velho Até então ali tava de boa, velho Conseguimos Claro que a gente não faz isso na auto-escola E aí, velho? De nada, velho Ah, isso aqui a gente costuma fazer, velho Isso aqui a gente faz sem querer, na verdade A gente faz, velho Olha, mano, vai ser difícil daqui, velho Mano, vai ser difícil demais, velho Não é possível que tenha como fazer isso, velho Não vai, cara Que isso, velho Caramba, tinha que ter um bondo pra chegar perto da marca, velho Quase, velho Quase Olha lá, olha lá Caraca Ah, mano Deixa eu testar uma parada aqui, velho Liga o frame, limita os frames, velho Sabia que era isso que tava me atrapalhando, velho Carro Fazia sentido, não ia conseguir nunca, velho Aí, ó Ele tá indo mais Ele tá tombando mais fácil Olha lá Agora ele deita, pô Pode ir Esse limitador de frame aqui, velho Ajuda, tá? De razinha? Tranquilo, velho Sai em cima de um cone aí, acontece, velho Normal, normal O que é que eu tenho que fazer aqui, velho? Ah, entendeu Fazer isso pra ele perder o controle, velho Só que tem que ser perfeitinho, né? Ah, mas o cara sai da pista, velho O cara tem que tá lento, velho O carro da polícia só vai acelerando, velho Pera Pô, meu Deus do céu, olha isso Ah, ah, ah Calma aí, velho Pera aí, velho Tranquilo, tranquilo Mano, perfeito, eu acho que não vai isso nunca, velho Perfeito, não sei não, hein Perfeitinho, eu acho que não vai não, hein Está estranho, velho O carro não tá girando, não Quer ver que eu vou alimentar o frame e ele vai girar? Tá vendo Observa Girou, velho Mas não caiu certinho, mas girou Aí, tá vendo? Essa parada do frame zoa pra caramba Pera aí, também não Aqui eu errei também, né? O FPS tá abaixo aqui, velho Eu não tô nem acertando a rampa agora, velho Pra você ver a diferença que dá, né, no FPS Não, ele caiu de primeira, pô Ele tombou de novo? Vou do outro lado, então É o lado, é o lado É o lado, pô É o lado Ah, que isso, ele caiu certinho, velho Caraca, ele caiu certinho, velho Caiu, vai cair Caiu certinho, eu vou limitar o frame de novo, velho O que que é isso, velho? Ele cai certinho e gira, velho Eu tô fazendo o impossível aqui, velho Pô, ele tem que cair perfeito, velho Aí não, né? O carro não gira, velho O carro não gira se tiver com FPS ilimitado Caraca, velho Caraca, que absurdo, velho Caraca, que que é isso, velho O botão vai ganhar, né? Ele vai girar, velho É agora Vai fora, pô Não toma, não Nossa, quase, velho Quase, velho Quase que dá ruim, velho Vamos ler o idioma ali, velho Como é que é, voltinha na rua? Bora Provavelmente eu não posso bater em nada, né? Então, vamos na calma aqui, velho Sem acelerar muito Sem muita loucura, velho O uso dizer que eu não posso frear o carro também, não Tipo, parar ele, sabe? Então, eu não vou fazer de tudo aqui pra eu não parar, velho Mas eu não posso dar ré, né? Vou andar sempre em frente Pega essa rua aqui, velho Parece ser mais calma, velho Essa rua aqui que é perigosa, velho Eu fui atropelado pelo trem ontem, velho Hoje, no caso, né? Ele passou em cima de mim ali e travou na moto, velho Ai, que bizarrista que foi aquela, velho Meu Deus Cada bizarrista que acontece comigo disso aqui Oh! Eu não posso parar, velho Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Tem tempo ainda, hein? Ah, acho que em dois minutos aqui a gente conclui isso, hein? Dá pra gente concluir tranquilo em dois minutinhos Calma, tranquilo A gente corta um pouco de caminho aqui, né? Mas, opa O carro bate na árvore, velho O carro começou a derrapar, velho O carro começou a derrapar, velho O carro começou a derrapar, velho Já era Já era, meu cara Já era E aí, o carro aqui Que isso Sério que deixou o carro pra mim aqui ainda Precisava, pô Não Obrigado, hein? Vamos aceitar, de bom grado isso aqui Você sempre tiver um carrinho ali agora, hein? Isso é ótimo É o que eu botei na minha garagem ali É o que eu botei na minha garagem ali Eu vou primeiro salvar aqui Cadê o carro? Ah, já roubaram, velho. Que isso, já roubaram o carro, velho. Vem lá, você pôr, eu não lembro de mim. Vem aqui! Deixa eu ver se o carro vai estar aqui de novo. Não estava, perdi o carro, velho. Meu Deus do céu, velho. Melurei cinco minutos no carro. Passaram a mão, velho. Ah, policial, prova menos por você, velho. Assalto anfíbio. Assalto anfíbio. Assalto anfíbio. Isso me afirma. Plus, eu fico de eis, 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 eis... Você é tão negativo. Escute, cara. Quando eu era criança, Eu tinha uma camisa quando eu fui para a Santa Maria. Eu antes de ter um condom que era empurrado na minha vista. A horrível é que isso permanece com você por idem. Acontece isso. Eu tenho uma confissão para fazer. Eu, um... Eu estou blindado. Não tem nada! Sim. Embora eu tentarei meus outros sentidos para um ponto onde você não vai perceber meu handicap, no ar, eles serão muito brilhantes. A visão já deixou claro pra ele que ele é negro, né? Acha a galera da chinesa aí, pô. Que que eu não sei. Que 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 eu não sei com isso? Assalto anfíbio. Esse aqui não vai ter que nadar, né? Esse aqui eu já peguei, já dei uma treinada já em... Conspiração, né? Pra aumentar a capacidade pulmonar dele. Você me atingiu, fã! Você me atingiu, fã! Caramba, o carro dá uma reladinha no negócio, ele voa pro lado. Impediu totalmente de rampar, velho. Reladinha à toa que eu dei. Beleza, vai ser aqui. Ah, mas não vai dar pra nadar com FPS destravado não, hein? O cara não vai nadar não, ó. Olha, ele não sai do lugar, velho. Vou ter que limitar, velho. Fica feio, viu? Nossa, o FPS limitado, o negócio fica horroroso. Parece que eu tô na sequência de foto aqui, velho. Tô feio mesmo. Vou botar 26, 27 FPS. Não pega nem 30, velho. 30 você ainda atirava, né? Mas, pô, 26? Doado, velho. Uma faca. Vou botar uma faca aqui, velho. Se eu soubesse desse pedaço aqui, eu podia ter treinado no mergulho aqui, ó. Vai ser um lugar interessante pra treinar, velho. Ninguém viu nada, ninguém viu nada, velho. Na moral, velho. Na moral, velho. Na moral, velho. Na moral, você recupera o fôlego aí, velho. Meu Deus. Espera esse fôlego aí, que então não vai dar, velho. Temos um jogador aproximando o voo. Caraca, eles viram. Mano, eu sinto que eu vi algo. Ah, que beleza, velho. Que beleza, velho. Sabe o que essa travadinha fez? Desincronizou, velho. Tá tudo desincronizado agora. Meu Deus, velho. Vai ter parte 2 disso aqui, hein.